Não resta dúvida de que o cantor Hit poderia ter sido bem maior. Desde o seu primeiro disco, Voo de Coração, quando ele lançou o mega sucesso Menino Veneno, que o projetou em todas as paradas, nacionais e internacionais. Foram cerca de 1 milhão e 200 mil cópias vendidas ao longo de apenas três meses após o lançamento. E mais de 20 execuções por dia em todas as rádios brasileiras, de acordo com a média que foi feita pela gravadora CBS. Mas, no disco seguinte, o Hit começou a fraquejar. As vendas foram caindo e ele não conseguiu manter o sucesso de Menino Veneno. Nesse fato, ele nunca ficou bem explicado. Até que, muitos anos depois, o síndico Tim Maia, ele mesmo, polemista por natureza, fez revelações extremamente graves sobre os bastidores da gravadora CBS e envolvendo uma das maiores personalidades da música brasileira, que não aceitava dividir o sucesso e a vendagem de discos com ninguém. Eu estou falando do cantor Roberto Carlos. E, de fato, todos os seus discos que vieram depois de Voo do Coração não alcançaram nem de longe o sucesso de Menino Veneno. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história a partir de agora aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva, ative as notificações e vamos adiante. Mas não é apenas ao Roberto Carlos que o hit deve a perseguição à sua carreira por conta do mega sucesso de que nós tratamos nesse vídeo, a música Menino Veneno. Bom, o hit, ele se chama, na verdade, Richard David Court. Ele nasceu no dia 6 de março de 1952, na Inglaterra, e se naturalizou brasileiro. Além de Menino Veneno, ele tem vários outros sucessos, como o próprio Voo de Coração, não é uma música que dá nome ao disco, a vida tem dessas coisas, pelo Interfone, Casa Nova, são muitas músicas. Vamos aos fatos. Hit tinha 31 anos em 1983, quando estourou nacionalmente com o sucesso Menino Veneno. A música teve tanto êxito que chegava a tocar 20 vezes por dia numa única emissora de rádio. Qualquer cidadão brasileiro que tenha hoje mais de 50 anos pode se lembrar com tranquilidade de quando foi a primeira vez que eu ouvi o Menino Veneno. Eu, por exemplo, tinha 15 anos e estava andando de bicicleta por volta de 3 da tarde na avenida principal do Conjunto Parque Piauí, na zona sul de Teresina, capital do estado do Piauí. De repente, nos alto-falantes do mercado público, ecoaram os versos na voz do Hit, que tem um forte sotaque em inglês. Fui sacudido por uma espécie de onda elétrica que me percorreu o corpo inteiro. E parei, simplesmente parei, para ficar ouvindo até o final. Dali por diante, foram milhares de vezes. Até hoje, nunca nos cansamos de ouvir a beleza dos versos rápidos e certeiros da Menina Veneno. A música fez muito bem ao cantor naturalizado brasileiro ainda nos anos 70 e que já vinha tentando carreira há muitos anos, sem sucesso. Naquele ano de 1983, ele vendeu fabulosos 1 milhão e 200 mil cópias do seu primeiro LP, Voo de Coração. Sim, naquele tempo se chamava LP. E numa oportunidade próxima, eu vou falar um pouco mais sobre essa maravilha. Tudo estava indo maravilhosamente bem para o Hit. Mas no disco seguinte, ocorreu para ele uma nova surpresa. O segundo disco, E a Vida Continua, vendeu apenas 100 mil cópias. E Hit entendeu que estava havendo má vontade da gravadora CBS. Imagine o seguinte, você vende num disco 1 milhão e 200 mil cópias. No disco seguinte, onde a qualidade das músicas permanece praticamente a mesma, você cai para 100 mil cópias. Havia um problema. Certa feita, ao fim de um dos seus shows, Tim Maia disse para os presentes no seu camarim que Hit estava sendo sabotado pelo cantor Roberto Carlos, considerado o rei da canção brasileira. Pois bem, vamos falar um pouco mais sobre o Tim Maia daqui a pouco, porque suas afirmações não ficaram apenas nesse encontro de camarim. O terceiro disco, Circular, que era o nome do disco, vendeu menos ainda, 60 mil cópias. E então, um radialista disse a Hit, que havia recebido um jabá. É como se chama o dinheiro que radialistas recebem por baixo dos panos para promover determinada música ou cantor, para não tocar a música do Hit. Do segundo disco, do Hit, e a vida continua. Era a contramão da história, se impondo ao cantor de Menino Veneno, porque a ideia seria promover e não boicotar. Mas então veio a afirmação do Tim Maia, e as coisas teriam ficado um pouco mais claras para o cantor. O Tim Maia concedeu uma entrevista à revista Isto É. Ele era chamado de síndico, e ele afirmava nessa entrevista, veja bem, ele já tinha dito no camarim, entre amigos, intramuros, e aí ele tornou pública essa afirmação. Ele afirma na Isto É, que Roberto Carlos, o maior nome da gravadora CBS, havia puxado o tapete do Hit, no que o próprio Hit fez declarações públicas sobre o assunto ao ser questionado. Eu não podia acreditar. O Roberto sempre foi muito carinhoso comigo, sempre fez questão de me receber no camarim dele, sempre me tratou muito bem. Até hoje, eu não acredito que isso tenha partido do Roberto. Porque um dia, de acordo com relatos de sites que tratam sobre artistas e famosos na internet, o Hit foi cumprimentar o Tim Maia, nos anos 90, aí no começo dos anos 90, depois de um show no Canecão. O camarim estava lotado. E assim que viu o Hit, o Tim Maia fez questão de repetir o que ele havia dito em momentos anteriores, no seu próprio camarim de shows anteriores, e o que havia dito na revista Isto É. Agora, todo mundo para fora, que eu vou receber meu amigo Hit, o homem que foi derrubado da CBS pelo Roberto Carlos. Foi o que disse, naquele momento, o Tim Maia. Agora, para complicar ainda mais a situação, o Hit havia comprado uma briga com outro peso pesado da indústria da música, o Chacrinha. Pois é, o Chacrinha. Por um bom tempo, o cantor havia participado dos playbacks que o velho guerreiro promovia em clubes do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas essas apresentações começaram gradativamente, de acordo com relatos do próprio Hit, a atrapalhar a agenda de shows do cantor. O filho do Chacrinha, o Leleco, certa feita, marcou um playback com ele, Hit. A Alcione e também o Sidney Magal, no estacionamento de um shopping. Mas eu tinha um show, de verdade, em Belo Horizonte. Quer dizer, não era tocar a música lá e a pessoa fingir que estava cantando. Era um show. Já tinha vendido os ingressos, o empresário estava comprometido com os produtores. E aí eu não pude comparecer. Foi o suficiente para que o velho guerreiro se indignasse completamente com o cantor de Menino Veneno. Notinhas maliciosas foram plantadas em colunas musicais. Uma delas dizia o seguinte, o artista inglês Hit, também acolhido pelos brasileiros, se recusa a trabalhar com artistas brasileiros. Ocorreu logo em seguida, em 1985, que ele, Hit, o maior vendedor de discos nos anos de 1983 e 1984, foi completamente ignorado pelo Rock in Rio. Aquilo me deixou arrasado, disse ele. Lembro que um dos organizadores do festival deu uma declaração de que eu nem brasileiro era. Como é que pode uma coisa dessas? A história é relatada nos livros Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César Araújo, e também em Pavões Misteriosos, do jornalista André Barsinski. Roberto Carlos, evidente, não reconhece a perseguição. Ele nega para todos os seus interlocutores, que tiveram até hoje a coragem de perguntar sobre isso. O que se diz é que ele teria ameaçado a gravadora CBS de deixar a empresa, caso Hit continuasse ali. O rei não admite concorrência na sua própria casa. E principalmente que ele, nunca em toda a sua carreira, conseguiu vender num disco, num lançamento, um milhão de cópias. E o Hit, no primeiro momento em que se lança, já consegue ultrapassar a marca de um milhão e chega a um milhão e duzentas mil cópias. Ele foi vítima de notinhas plantadas na imprensa, muito provavelmente através de personalidades da televisão, como Chacrinha, como Carlos Imperial, que na época ainda tinha uma força muito grande nessa mídia de bastidores, de fofocas dos meios artísticos. E se dizia o seguinte, que ele não queria cantar, não queria se apresentar ao lado de artistas brasileiros. Nada pior do que isso, para fazer a caveira de um cantor, de um compositor, porque, como dizia o Tom Jobim, fazer sucesso no Brasil já é o passo inicial para se decretar a própria sentença de extinção. Imagine quando você faz sucesso e ainda tem toda uma campanha difamatória contra você, dessa maneira, encetada por elementos de grande prestígio e de grande força. Então é isso. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Alguém da Notícia.